Olá pessoal, muito boa tarde, começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil e hoje bem que rápido, né? Apresentamos o programa já anteontem, é isso? Isso. E hoje já estamos aqui mais uma vez com o Cartoleiros Brasil, porque amanhã tem rodada, correto? Correto. Amanhã tem rodada e como teve uma promessa nesse programa... Luiz Boraschi hoje não foi impedido de participar. Não fez 130 pontos, não senta aqui do nosso lado. Hoje um convidado mais do que especial, Júlio Victorino, ele que apresenta o programa Planeta Bola na Rádio Brasil, de segunda a sexta, às 6h10 da noite. É isso, Júlio? Tudo bem? Isso aí. Boa tarde a todos os internautas, boa tarde William, Márcio, a todos vocês. Exatamente, Planeta Bola, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h10min. E já aproveitar a deixa aqui, a Rádio Brasil, que voltou a transmitir o Campeonato Brasileiro, hein? Segundo turno aí, a Rádio Brasil fazendo jogos e neste próximo domingo, Internacional e Palmeiras, a Brasil faz às 3h30 da tarde. Legal, hoje ele vai nos auxiliar aí com as dicas, esse cara entende, eu fiquei sabendo que ele entende de futebol, só não sei se ele sabe torcer igual nós aqui, né? Não revela o time que torce ao vivo, né? Não, revela, revela, o pessoal do Planeta lá já sabe, sou corintiano. Olha aí, o rapaz sabe torcer. Olha a torcida. Tá vendo aí? Pessoal. Hoje sou atlético. E hoje aqui, ó, não tenha as brincadeiras sem graça, daquele sem vergonha, né? Acabei perdendo a aposta pra ele aí, aposta é aposta, eu vou ter que pagar, né? Tá feliz, né? Porque... Fez 113 pontos, Luiz Borasco, eu fiz 81, você fez? 98. Tá certo. Luiz, parabéns, mas não acostuma não. Inclusive você tá precisando namorar, tá bom? Faz 6 rodadas que o cara apontou a mais que 100 pontos, cara. Tá bem pra caramba, hein? Meu Deus do céu, cara, é quando você jogou... Você não tá jogando... Tá rico só com o Cartola, né? Você não tá jogando, né? Não, eu esqueço de escalar o meu time, cara. Mas conhece, já jogou muito já. Legal. Pessoal, vamos falar da rodada aqui? Lembrando que todo mundo que quer participar ainda pode participar. Manda um e-mail pra radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. Pode participar da nossa liga aí e no final do turno você poderá ganhar um troféu. Lembrando que ainda não conseguimos entrar em contato com... Não, consegui, consegui falar com o Diego. Diego, ele não está na cidade de Santa Bárbara, mas ele vai pegar o troféu quando tiver aqui no final de semana. Vai pedir pra alguém tá retirando. Depois ele vai gravar um vídeo pra gente com o troféu. Ele foi campeão do primeiro turno e agora tem um troféu pro campeão do segundo turno também. Quem sabe não leva os dois, né? Porque ele tá bem na liga, hein? Ô, lá em Sampa, nosso amigo Tom MC tá estourando aí com o sucesso do funk. Ele tem mais de 40 mil seguidores no Instagram, tá mandando um abraço pra gente aqui. É o Tom MC, canta funk e ostentação aí em São Paulo e tá já conquistando todo o Brasil. Ô, Tom, meu abraço pra você. Abraço pro Tom. Vamos fazer o seguinte, vamos começar lá com as rodadas. O que você fala da rodada de ontem aí? Tivemos uma chuva de gols em quatro jogos, 20 gols aproximadamente, é isso, né? Sim. É uma rodada bem impressionante, né? Como você bem destacou, bastante gols. E no futebol é isso que a gente espera, gols. Já era esperado uma goleada do Palmeiras em cima do CSA. Tecnicamente uma equipe fraca, então o Palmeiras bem superior. Também pela vitória do Flamengo na última quarta-feira. Era esperado aí o time ao viver de vencer o CSA. O Grêmio também nos surpreendeu. Renato Gaúcho é bem contestado aí no começo do Campeonato Brasileiro pelo desempenho do Grêmio. Mas mostra outra vez a força do seu trabalho. E o Atlético Paranaense também. Uma forte equipe, como a gente sempre destaca no Planeta Bola. Aí nos últimos anos tem crescido muito o time do Atlético. Então é uma rodada que não surpreendeu ninguém. Já era esperado os resultados. Só os teimosos que apostaram aí na Zebra e não deu nenhuma Zebra, né? Não deu Zebra. É isso aí, né? Eu acho interessante porque é assim que tem que ser. Você pega times que estão lutando pela baixa mente, times teoricamente mais fracos. No caso do Flamengo, no caso do Palmeiras e do Grêmio. E golear. Ganhar bem. Porque algumas equipes, no caso do São Paulo, vêm perdendo pontos para times igual a esse. Então o time que quer ser campeão, que quer chegar, né? Levantar o troféu. Tem que pegar esses times e tem que golear. E o Flamengo e o Palmeiras estão no caminho certo. O Vitor Hugo, jogador do Palmeiras, inclusive ele disse que esses jogos são os mais difíceis. Mas aquela média de jogador. Poder respeitar o adversário, né? Às vezes o jogador acha que vai com muita sede ao pote, sabia? Vai com muita sede ao pote e acaba perdendo. Você, Júlio, que hoje está participando pela primeira vez aí do nosso programa, deixa eu perguntar para você. Você acha que o campeonato pode ser decidido entre a partida Flamengo e Palmeiras? Ou você acha que ainda o Santos pode buscar alguma coisa ali, o São Paulo, o Corinthians? É Palmeiras ou Flamengo? Eu acredito que está muito em aberto ainda. É só o começo do segundo turno. Claro que o Flamengo já leva uma boa vantagem. Só que como você destacou, tem os confrontos diretos ainda, jogos ainda decisivos. O Flamengo também jogando a Libertadores agora, pega um caminho de jogos em seguida. Quarta-feira, domingo, quarta-feira, domingo. Tem elenco para isso, para jogar duas competições. Só que acho que ainda não está decidido, acho que ainda dá para brigar ali até o sexto colocado pelo título. Legal. Quem está assistindo a gente aí, Marcelo? Você que é o cara da tinta. Luiz Boraschi mandou. Aí sim, galera, ele que está na geladeira hoje. Está na geladeira merecido. E o Tom MC aqui mandou, amigo do Ralf, mandou o Instagram dele aqui. Ele tem o vídeo com o Ralf e com o Cássio. Ele é fera, meu, ele é fera. O Matheus Silva mandou aqui, o troféu é para o vencedor do segundo turno ou do geral? Como o Diego ganhou o primeiro turno, que ele... Deixa eu destacar, vai ter troféu para o primeiro colocado, para o segundo e o terceiro do segundo turno. Então é legal que até a terceira colocação tem troféu. Ah, é? Olha aí, acabamos de ficar sabendo, gente. Então, terminando aqui a pergunta, o rapaz que ganhou lá, como que é o nome? Diego. O Diego já faturou o troféu dele, agora vai ter mais três troféus. Então convida aí, você que está assistindo a gente, convida aí a galera, chama aqui nos comentários, fala que você quer entrar, quer participar. Quero ver você fazer mais ponto que o Luiz Borás, que é o nosso hacker do Cartola. E ele corrigiu você aqui, ele falou, Goiás foi a zebra da rodada. Eu não acho, não. Realmente foi isso. Vamos analisar, mas eu acho realmente que o Goiás mereceu sempre a vitória, quem precisava jogar era o São Paulo. Ô, Júlio, uma pergunta mudando um pouco do clima aí do jogo do Goiás e São Paulo. Você acha que está havendo uma panelinha lá na equipe do Cruzeiro? O time está muito de salto alto para ficar comandando, sai técnico, entra técnico, não quero jogar e tal, tal, tal. O que aconteceu com o Rogério Senne? Sim. Ontem a gente conversávamos. Seis rodadas, né? Sim. Conversávamos ainda no Planeta Bola, eu com o Eduardo Coelho Fofão, sobre essa questão aí do Cruzeiro. Como você muito bem disse essa questão, tem jogadores lá dentro querendo fazer média. Isso não muda. A gente percebe que chegou o técnico, técnico que vai embora. O trabalho do Rogério Senne durou 46 dias. Inclusive na chegada da equipe do Cruzeiro no aeroporto, o torcedor pediu a saída do Thiago Neves e não a saída do Rogério Senne. Então pelo torcedor se percebe que o Rogério tinha total apoio da torcida da Raposa, porém a diretoria prefere ainda ficar ao lado dos jogadores, inclusive o Thiago Neves, o desempenho dele muito abaixo do esperado. Eu tenho o Márcio, claro que queria complementar, mas eu já faço uma pergunta para o Márcio também. É o mesmo caso do Ganso, você não acha que está devendo para o futebol para fazer a novelinha que fez ontem? Eu conversava antes aqui com o Josué. Não é de hoje que o Ganso faz isso. Ele já teve esse desentendimento com o Dorival do Santos, de não querer sair. Ontem foi substituído, acabou discutindo e o clube opta por mandar embora o treinador. O Ganso já não é de hoje que ele deve o futebol. Então acredito que nesse caso teria que ser radical. Recinde o contrato do jogador. O treinador está ali, o Oswaldo, pouco tempo que ele está também no comando do Fluminense, acaba dando moral para o jogador. E para mim é um jogador que não merecia. O Ganso já tinha que ter ido embora. Encerra a carreira. Tá certo. O Luiz Boraschi falou, Jaca, paga as cervejas. O Everton não fez gol. A Maria do Carmo de Souza está mandando boa tarde para a gente. Sua mãe? Ele já perguntou aqui. Cartoleira. Ela joga? Joga. Sério? Pontoa mais que seja? Já pontua mais que seja? Pior que já. E a mãe torce para que time? São Paulo. São Paulo. Tá bom. Pessoal, vamos falar da rodada. Um abraço para o Everton também, que está acompanhando a gente ali com o meu Everton Sampaio. Um abraço para ele e continua a audiência. Maracanã. Sete da noite, sabadão. São Paulo e Flamengo. Tem alguma possibilidade do São Paulo aprontar para cima do Flamengo? Acredito que não. O Flamengo é muito superior, ainda mais por se jogar no Maracanã. O São Paulo, essa semana, em uma semana meia conturbada, saída de técnico, estreia de outro. Eu acho que o Flamengo é superior, vai vencer esta partida. Acredito também. Para o São Paulo é só torcer para não levar a goleada também. Acho que goleada não, né? Não, acho que não. Mas a gente vai ter que ver como vai ser. Eu não sei se já vai estrear o Fernando Diniz ou não. Sim, estreia. Mesmo estreando, acho que é pouco tempo para ele colocar a característica dele no time. Então vai ser para aquela motivação, é contra o líder, vamos buscar, é recuperação. Quem sabe esses ingredientes aí. E só destacar também que o Wagner Mancini, que é diretor do São Paulo, deixou também o comando do Tricolor. Então, o São Paulo aí com muita dor de cabeça para este jogo. Os competidores diziam que ele queria, de repente, a possibilidade de assumir o São Paulo. O que ele disse que no começo que não queria ser treinador. Mas há comentários de que dessa vez ele gostaria de assumir o São Paulo e devido a essa troca rápida ele acabou. E vocês têm alguma informação? Vocês que são os repórteres, vocês são fera, tira o chapéu para esses caras aqui sobre o Senna e se já está engatilhado em algum clube. Eu acho que ele tem engatilhado no Fortaleza, porque o Fortaleza já demitiu o Zé Ricardo também. De volta? Sim, você já deve voltar. Pode ter essa relação. Não sei como está a torcida com o Rogério, para ele ter saído. Acredito que mesmo que ele tenha saído, o Cruzeiro, ele conquistou o título, ele ajudou o Fortaleza. Então, acho que a porta está aberta para ele e tem grande possibilidade. Eu passei a gostar um pouco do Rogério Senna. Como goleiro, eu não gostava muito não. Mas como técnico, eu acho ele uma boa pessoa. Você é corintiano? Claro, eu sou corintiano. Então, você não gostava do Rogério Senna pelo centésimo gol, né? Você lembra Arena Barueri, né? É, o Júlio César também nem pulou naquela bola, rapaz. Corinthians e Vasco. Jogo fácil para escalar os jogadores do Corinthians, né? Ou é capaz do Vasco aprontar uma para cima do Corinthians? Não vou falar que é fácil, porque o Corinthians é aquele time que pode pegar o último colocado, sempre sofre para vencer. A gente tira de exemplo o Ceará. Aquele jogo 2x2 na Arena Corinthians. Mas assim, tecnicamente, o Corinthians superior também, jogando em casa. Domingo, 11 horas da manhã, é isso, né? 11 da manhã. 11 da manhã contra a equipe do Vasco, que também é um sério candidato, mais uma vez, a cair para a Série B. Acho que o Corinthians vence. Legal. Também, né, Márcio? Tem tudo para vencer, né? Tudo para vencer. Jogo bonito vai ser esse, lá no Sul, domingo ainda às 4 da tarde. Inter, lá no Beira Rio, Inter e Palmeiras. O Palmeiras do grande Luiz Vorazki. Palmeiras com certeza ganha ou vai complicar aí o Inter? É difícil esse jogo, né? Eu acho que esse jogo aí já é mais para empate. Mas assim, o Internacional deve apostar muito nesta partida, ainda mais pela derrota que sofreu no meio de semana. Então, jogando no Beira Rio, eu acredito que o Internacional venha bem forte aí. Uma derrota estranha, né? É, e deixa eu comentar, até antes do Márcio falar, eu acho que o Internacional de Porto Alegre é um dos clubes mais prejudicados pela arbitragem no Brasil, gente. Sabia? Eu ouvi um levantamento feito e o Inter é um dos mais prejudicados. Não sei o que o pessoal tem contra o Inter. Eu vi naquele pênalti, a princípio, o Bruno não entendi a expulsão dele, né? Exato pelo VAR. Poderia ter sido pênalti, mas a expulsão dele foi exagero. Depois o Guerreiro. O Guerreiro, né? O cabelo dele é igual do Guerreiro, mais ou menos, né? Do Júlio aqui, né? Meio estilo Guerreiro, né? Vamos lá, Santos e CSA. Escalamento do Santos. É um jogo bom, né? Jogo bom para o Flamengo. Apesar que o Flamengo está liderando novamente as escalações, né? Flamengo está liderando as escalações. Eu não vi ainda nem o jogador do Santos aparecendo lá. Não, não tem. Ainda cedo ainda, né? Vamos esperar. Não tem nem como apostar no CSA. Acho que o Santos, eu acredito que não. Eu acho que vem outra goleada aí. O CSA vai sofrer outra goleada. Vale a pena estar apostando no Santos aí, pessoal. É Grêmio e Fluminense. Fluminense também que está meio na... É, o Fluminense agora saiu treinador, né? Toda aquela confusão. Não sei. É um... Eu pego um Grêmio que vem de uma goleada. O Grêmio bem montado. É um jogo que eu não arrisco escalar ninguém desse time, não. Neste jogo, eu apostaria no Grêmio. O Grêmio fora de casa é... É mais forte. É muito forte, mais do que jogando em casa. E o Fluminense, ontem mesmo, mostrou que não tem aquele time pra brigar com o elenco que tem o Grêmio. Então, acho que o Grêmio aí seria uma boa aposta contra o Fluminense. Ceará vai enfrentar o Atlético Mineiro. E Minas, o Atlético Mineiro, você pode ver aqui, só vermelho. O Atlético Mineiro está... O que está acontecendo? Está com o salário atrasado. Agora vai melhorar, né? Porque ele estava meio focado na sul-americana. Ele foi despachado já. Então, é igual o Corinthians. O Corinthians estava focado na... O pênalti que o cara do Colom bater ontem, né? Você chegou a ver? O pênalti? É, ele foi ver aquela gracinha, aquele que eu não tive a garzinha. Ele foi um lado, bola para o outro. Eu não cheguei a ver. Foi bonita. Eu acertei, porque eu falei que os brasileiros iam sair, então... Saiu. Está certo. É, como você falou, como torcedor. Atlético Paranaense, Chapecoense. Com certeza, Atlético. Atlético deve vencer. Favorito do titular, com certeza. Fortaleza e o Botafogo, já na segunda-feira. Temos três jogos na segunda-feira, hein, gente? Legal, né? Três jogos. O que pode falar aí do Botafogo? Sem chance, né? Eu acho que o Fortaleza vai arrancar, vai fazer três pontinhas, hein? Eu concordo também. Acho que o Fortaleza dentro da sua casa é muito forte. E o Botafogo é aquele time meio sonolento, jogando fora de casa. Eu acredito no Fortaleza aí também. Eu costumava falar que o Botafogo era igual o Santos. O Botafogo era o Santos do Rio quando não tinha o Sampaoli, hein, gente? Porque o Santos sempre ficava lá naquela degola. Agora que está com o Sampaoli, está jogando futebol bonito, mas às vezes toma aquelas goleadas inesperadas. São jogos que você não acredita. Porque ele vai pra cima, né? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês apostam muito no Sampaoli, no Cartola? Escalam ele? Eu até que não. Eu escalei pouco até. Eu pra essa mudada. Não, porque ele é um técnico bem estourado, né, Jefferson? Ele consegue ser mais suspenso do que o jogador. Não, isso é verdade. Inclusive, uma vez que eu escalei ele, tomou um cartão amarelo. Então, e o Sampaoli? É uma dica pra quem joga, quem brinca cartola valendo, fazendo apostinha, abre o olho com o Sampaoli, viu? Que já teve sua bicicleta roubada em frente a um banco. Ele veio de fora, não conhece muito o Brasil, deixou a bicicleta lá. Havaí e Bahia. Cara, tem um jogo complicado, não é? Mesmo que o Bahia esteja numa boa campanha, o Havaí surpreendeu em dois jogos que você não acreditava que poderia vencer. Exatamente. E vai jogar em casa, ressacada. Eu acredito que de repente vai tentar uma surpresa aí. Eu também, Havaí, com certeza. Eu também, acho que o Havaí pode surpreender aí. E, complementando a rodada. Esse não vai ter surpresa nenhum, não. Esse aí vai ser fácil, esse jogo. Você acha que o Goiás ganha, né? O Goiás vai ganhar fácil. Goiás e Cruzeiro. Dá Goiás, dá Cruzeiro? Dá Goiás. Pode escalar o Tadejo de novo, porque vai ser 21 pontos. É, não vai... Como fala? Vai render mais um. O Michael pode escalar. Não, o Tadeu pode fazer uma pontuação boa, mas não vai... Valorizar. Valorizar, isso. Essa palavra que tinha usado. Vai colocar o Michael que ele vai fazer gol nesse jogo. Michael Jackson. Michael Jackson. Pessoal, vamos ver quem está aqui ao vivo com a gente. Tem muita gente aqui. Cartão para o técnico, não tira ponto. O Matheus Silva falou. Ainda bem. Não tira? Não tira, então. Eu não sabia disso. Tira o Jorge de São Paulo. É, então pode escalar, porque vai jogar contra o time fraco. Obrigado pela dica aí, Matheus Silva. Falou que cartão para o técnico, não tira ponto. Seria boa a gente analisar. Eu não reparei, na verdade, na pontuação dele. Quando ele tomou o Amarela. Se eu não ver, ele fez pontuação baixa no jogo. Vamos para as escalações? Vamos. Aí a gente fala sobre... Aqui, o Borassi falou que o Tricolor não perde. Pode escrever. Cara, é tos o que ele falou pra mim que o Goiás também não perdia para o São Paulo. E o Goiás não perdeu. Esse cara está precisando namorar. Ele está acertando na mosca. Joga na Mega Sena, Borassi. Fala o seguinte aí. Vamos começar de uma maneira diferente? Escalar os jogadores que o Borassi já deixou pra gente? Tem como? Pode ser. Aí a produção aqui, nosso companheiro aqui, já escala os jogadores do Borassi. Aí ele comenta se é uma boa escalação ou não. Cadê os jogadores do Borassi que você tem aí? Vamos lá. Você vai escalar? O cara é fera. O cara vai escalar aqui ao vivo. Vai escalar. Os jogadores do Borassi, peraí que está sendo ao vivo. Você que está nos assistindo, você pode participar da liga. Manda e-mail para radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. Ele mandou um lateral, um zagueiro, um meio e um atacante. Vamos lá então? Vamos começar então primeiro aqui com o lateral. Marcia Azevedo do Atlético Paranaense. Boa escolha, né? Boa aposta. Boa aposta porque o Atlético Paranaense... Não foi bem essa última rodada, mas nessa rodada tem chance de bem valorizar. Aí, chegou nele. E ele escolheu quem mais? Zagueiro? Mais um do Atlético Paranaense, Léo Pereira. Léo Pereira. Já que se já tomar um gol, a gente já começa a ficar meio preocupado, né? Aí, meia. O Pedrinho do Vasco. Pedrinho do Vasco contra o Vasco. Pô, Pedrinho contra o Vasco. Pedrinho do Corinthians contra o Vasco. Ah tá, que susto. Pedrinho do Vasco. Você falou. Era Paulinho do Vasco, né? E também... O atacante. Quem? Marco Ruben, do Atlético Paranaense. Aí, ó. É meu atacante, meu meia. Tá copiando o meu time. Tá legal a escalação dele, né? Os jogadores... Tá, tá legal. É só o Pedrinho que tá devendo um pouco. Pega o Vasco da gama. Vamos ver, né? Se vai mostrar alguma coisa diferente. Mas, é uma boa aposta aí. O pessoal do Atlético também, é como a gente já conversou, o Atlético é forte candidato a ganhar esse jogo. O Atlético é um time que tá jogando redondo, né? Tá jogando o fino da bola. O Pedrinho realmente é o mais arriscado nessa escalação aí. Mas, eu costumo dizer, eu como torcedor, que o Corinthians sempre leva a sorte com o Vasco da gama. Correto, Marcião? Certo. Vamos lá, Marcião. Começar as escalações? Pode escolher hoje um goleiro aí. Você que... Goleiro? É. Eu vou trocar de goleiro ao vivo aqui, cara. Eu não vou com isso aqui, não. Como eu falei, o Tadeu poderia ser uma boa aposta, né? Mas, ele teve uma valorização, valorizou quase três cartoletas. Pra esse jogo, eu arriscaria aqui, de repente, o Everton do Palmeiras, cara. Inter de Palmeiras, no Beira Rio. O Everton é um goleiro que também... Um bom goleiro. Tem chance de trabalhar bastante nesse jogo. A minha indicação seria ele. Eu também acho que vai. Ele vai trabalhar bastante nesse jogo. Vai ser um jogo bonito. Acredito eu que vai ser o jogo mais bonito da rodada, assim, né? Everton do Palmeiras. Everton do Palmeiras, ele que... Custa o quê? Umas 14 cartoletas? 12. 12. Como lateral, Felipe Jonathan dos Santos. Felipe Jonathan dos Santos. Ele é reserva, né? Ele vai estar de titular. Ele vai estar de titular. Campeita Ferraz, acho que não joga. É um jogador que está custando nove cartoletas e dificilmente acredito que o Santos vai tomar gol. Vai atacar o jogo inteiro. E sempre que entra, entra muito bem também. É, né? É um jovem que se você apostar nele, ele nunca te decepciona. É uma boa aposta. Boa. Fala aí, ô Marcião. Outro lateral, né? Não, zagueiro. Outro lateral é o... Outro lateral já foi do Luiz. Isso. Olha, eu tenho duas opções para a zaga. Uma seria o Rafael Vaz, do Goiás, que é um zagueiro que tem uma boa média, né? É um zagueiro artilheiro. Pelo menos na última rodada ele fez uma boa pontuação, porém ele desvalorizou. Então eu apostaria para esse jogo diante do Cruzeiro, o Rafael Vaz. Você falou que tinha duas? É, eu apostaria nele. A outra opção para mim seria o Manuel do Corinthians. Manuel do... Eu prefiro o Vaz, viu? Eu também. Nossa! Eu acho que eu também, dentre as duas opções. Você poderia ter dito o zagueiro Avenida Manuel, porque aquele cara... Não, mas o time... Ele estava bem há um tempo atrás, pelo meu ponto de vista, mas agora ele começou a dar umas derrapadas meio que... Novamente, né? É, o Rafael Vaz. Fernando Nunes, o rei... É, o Rafael Vaz escalou aí, gente. Fernando Nunes, o rei do Cartola, falou que eu sou ruim demais. Ele fez 10 pontos a mais que eu, tá bom? Ô, parabéns, Fernando Nunes. O Guilherme, meu amigo lá em Jabuticabau. É isso aí, né, Guilherme? Um grande abraço para você. E a gente vai levantar aquela informação depois... O Boris Boraschi falou aqui, ó. Tiago Volpi. Tiago Volpi no... De goleiro. Ô, Boraschi, vai trabalhar aí, ó. Você devia ter feito 130 pontos para estar sentado aqui, mas... Você perdeu o lugar, porque, ó. Alto nível aqui o rapaz, viu? Valeu, cara. Agora eu que escalou. Pode ser um meia, vai lá, começa com um meia. Eu ia te chamar de Boraschi, rapaz. Um meia... A gente não quis nada. Um meia, ele já escalou o Pedrinho, né? Pedrinho. Rapaz, você sabe que essa rodada, eu vou fazer um negócio meio maluco, que às vezes dá certo? Eu vou escalar um meia do Flamengo, óbvio que é um dos meias mais escalados, que é o Arrascaeta, que é uma opção. E também indicaria o Hernanes de São Paulo, porque é um cara que chuta, um cara que contra time grande, de time que vem jogando bem, ele costuma amostrar futebol. O problema é que a gente nunca sabe se o Hernanes joga o jogo todo, né? Sim, sim. Então, Jordi Arrascaeta. Pode ser o Arrascaeta, né? Melhor. Nos últimos jogos tem feito bastante gols. Acho que... Acho que este jogo ele vai guardar também o dele, viu? Acho que é uma boa aposta aí, Arrascaeta. É contra o São Paulo, né? Contra o São Paulo. Eu tô fazendo uma loucura aqui. Sim, escalando já os dois jogadores que se enfrentam. É, já fiz isso, o Corinthians e Vasco. Deu certo. Coloquei o Luiz Fabiano no Vasco e o não sei quem no Corinthians, os dois fez gols. Falei, tá bom. Não era um zagueiro, não era outro zagueiro. Dê Arrascaeta. E o senhor? Vamos lá, eu vou de Bruno Guimarães. Mais uma vez, tava no meu último time. E agora eu vou passar mais uma vez nele. O time tá ficando bom. E o Bruno Guimarães é uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro e do Atlético Paranaense. E possivelmente não fica muito tempo no Atlético Paranaense não, porque tá jogando bem mesmo. O Atlético Paranaense tá me surpreendendo de um modo que eu não... Encaixou, né? Não imaginei que ia ser campeão da Copa do Brasil. É que o futebol hoje gira em torno do dinheiro, né? A partir do momento em que o cara desenvolve um trabalho bem feito e começa a surpreender o clube, o próprio clube já começa a soltar as asinhas, liberar o cara pra fazer dinheiro pros cofres. Certo. Ó, o rapaz aqui, o Fernando falou, não fiz 10 não, fiz 14 a mais que você. Que legal, hein? 14 é muito ponto. Nossa, 14 pontos. Quando eu tropeço em algum lugar, já dá 14 pontos, rapaz. Vai, pra lá. O que que a gente parou aqui? Vai começar com o atacante, né? É o Pedrinho. Pedrinho, as caeta e o seu. Então, como que tá o time aí, produção? Ah, tá certo. Faltam... Faltam os três atacantes. Dois atacantes, né? Porque um que ele já escalou foi o Marco Ruben. Marco Ruben. Quer começar ou eu falo? Pode falar aí. Sacha. Escalei ele a rodada passada, não fez nada. 0.40, mas nessa rodada ele tem que fazer dois. E eu vou colocá-lo de capitão. Pronto. Você acha que é uma boa o Sacha pra rodada contra o... Está devendo, está devendo. Só que para este jogo, acho que é uma aposta também bem feita. É um jogo que o Santos tem que ganhar. O Santos, ele oscila muito, né? Até vi uma brincadeira que o Santos é Coca-Cola. Chega no meio, perde o gás. Chegou até a ser líder do campeonato. E nos últimos jogos, deu uma caída. Mas acho que este jogo é uma aposta. Sim, Eduardo Sacha deve também deixar o gol dele. Inclusive, o time seu está muito bom, viu, cara? Está bom, né? Está bom essas... 130 pontos, né? É. Mínimo. Se eu não fazer 130 pontos, eu não sento aqui. Rapaz, está lá, ó. De castigo. É, mas ele ganhou uma aposta, né? Tem que ficar quieto. Ele está lá, mas está feliz. Está feliz. Seu atacante, meu amigo Márcio Coelho. Já falei dele aqui já, que vai rabiscar a zaga do Cruzeiro. Vai fazer até chover. É esse. Michael. Está aí. Michael. É um bom jogador, né, o Júlio? É bom jogador. A gente risca muito às vezes, né, Márcio? Sim, sim. Só que contra o Cruzeiro também é um momento... Um momento pede. Bem, boa aposta também. E para o treinador, o que a gente podia fazer? Deixa eu ver como está aqui a nossa audiência. Só o Fernando aqui falando as neiras, deixa ele para lá. Eu acho que esse treinador que eu vi o seu aí, eu compartilho dessa informação. Pode ser, né? Vamos apostar nele. Nós falamos dele agora há pouco, ele até perguntou para a gente se era uma boa. Sampaoli do Santos. Sampaoli? Sampaoli do Santos. O Jorge mesmo, é o Jorge Sampaoli. A gente pode fazer o seguinte hoje. Essa rodada, acho que ele não vai receber amarelo. Não é possível. Eu vou voltar de suspensão e já receber amarelo contra o CSA. Não tem nem que passar nervoso. Fala, joga aí, pessoal. Hoje, como está a participação do Júlio Victorino, aquele que apresenta o programa Planeta Bola na Brasil, vamos deixar ele escolher aí o capitão. Pode ser? Você tem coragem? Pode ser. E aí? Tranquilo. Vamos colocar o time aqui na tela. Ele vai abrir o time aqui na tela. Tem aí esse time aí na tela. O Everton, né? Vamos falar de emprego. O Everton, do Palmeiras. Aí o Felipe Jonathan, do Santos. Agora ficou bom pra vir lá. Aí. Felipe Jonathan, do Santos. O Márcio Azergueda, do Atlético. O Léo Pereira, do Atlético. O Rafael Vaz, do Goiás. Pedrinho. Arrascaeta, Bruno Guimarães, Pedrinho, Marco Rubem, Eduardo Sacha e Michael. E o Jorge Sabaoni. Vamos de Arrascaeta. Vamos de Arrascaeta. Arrascaeta. Sempre fazendo gol, assistência também para o Gabriel. Então vamos de Arrascaeta. Arrascaeta, o capitão do nosso time. Tá certo, então. Arrascaeta, o capitão. O time ficou bom. Gostei do time. Apesar que, se você parar pra ver, acho que mais da metade do pessoal que brinca, que joga ele cartola vai estar com o Arrascaeta ou o Gabriel de capitão. Eu costumo fugir, então, dessa... Eu costumo fugir do lobby, por isso que às vezes eu tomo. Mas às vezes eu quero mitar, quero fazer uma pontuação boa, fazer diferente, porque a gente às vezes disputa valendo um negócio. Na rodada passada eu postei no Rony. Aí quem fez gol foi o Marco Rubem. Então, às vezes acontece isso. Uma pergunta agora pra vocês. Vocês acham que vai ser uma rodada também de bastante gols como a última? Por alguns jogos, acredito que vai. São jogos que têm grandes chances de sair goleada, né? Inclusive o do Santos, né? Inclusive o do Santos. Eu sou capaz que o Goiás... É o Atlético Paranense, que a Champions conhece. É capaz que o Goiás apronta pra cima do Cruzeiro. Pra jogar em casa. E até, de repente, aí eu não sei, né? Flamengo e São Paulo, devido às circunstâncias, o torcedor tá esperando, de repente, até mesmo a goleada do Flamengo. A gente vai ter que ver como vai ser o comportamento do São Paulo. Se ele jogar igual ou contra o Goiás, ou contra o CSA, leva a goleada. Se mudar a atitude, agora com mudança de treinador, de repente pode fazer um jogo igual. Perde, mas perder jogando pelo menos de igual pra igual. Fazer frente ao Flamengo. Obrigado. Ô, meu amigo Júlio, obrigado pela sua participação. Olha, nota 10 o rapaz aqui, né? Deixou o programa 5 mil acessos. Aproveitar a audiência que vocês têm em Planeta Bola, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas e 10 minutos, no AM 690, ou também via Facebook da Rádio Brasil SBO, e reforçando, a Rádio Brasil transmite em domingo internacional e Palmeiras, jogo que começa às 3h30 da tarde. Legal! Olha, eu agradeço a participação. Meu amigo Márcio Coelho está sempre com a gente. Luiz Boraschi, um abraço. Esse é o nosso time, Everton... Quer passar o time? Pode ser. Pode passar aí. Everton do Palmeiras, Márcio Azevedo do Atlético, Felipe Jonathan do Santos e Léo Pereira também do Atlético Paranaense. Rafael Vaz do Goiás, Pedrinho do Corinthians, Arrascarita do Flamengo, Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, Marco Rubem do Atlético Paranaense, Eduardo Sacha do Santos, Michael do Goiás e o treinador Jorge Sampaoli. Nosso capitão de Arrascarita. Combinado assim, então, agradeço mais uma vez o Júlio. Marcião, obrigado pela participação. Queria agradecer a todo mundo que participou aí, né? Que continua na audiência, que continua nos ajudando. Obrigado, Júlio. E o mercado fecha a... Manhã. Amanhã? Mais cedo, né? 9 da manhã, não é? Não. Tem jogo às 11? Eu acho que vai ser por volta das 12h30, porque o primeiro jogo é só às 7h da noite. Ah, não. Eu tava achando que amanhã... Agora com essas rodadas mais curtas, né? Eu tava achando que o jogo no Corinthians era amanhã. Provavelmente só vai jogar no sábado à noite mesmo. Então, semana que vem, nós estamos aqui de novo em dois... Em dois dias, provavelmente. Em dois dias. Dá tempo de você que tá nos assistindo dar uma revisada no seu time e a gente convida mais uma vez aí, de portas abertas, pro nosso companheiro Júlio Victorino, se quiser vir comentar sobre nossas péssimas escalações, tá aí, de portas abertas. Beleza, galera? Um abraço a todos. Um forte abraço. E até. Tchau, tchau.